Eu acho tão engraçado que eu tô assistindo novela. A coisa que vocês mais me perguntam é se eu tenho ciúmes. Gente, pelo amor de Deus. Dedé, tá maravilhosa e tá gostosa na cena, tá? Vamos parar com isso, gente, de ficar botando mulher contra mulher. Acho que estão os dois bem gostosos, o meu marido e a Dedé. Esse negócio dos ciúmes é muito engraçado, né? Porque é a coisa que mais me perguntam da vida. E é muito louco, porque às vezes... Na maioria das vezes eu conheço a pessoa com quem o Rafa tá trabalhando. Às vezes a pessoa é super minha amiga. Tipo, quando ele fez Do Outro Lado do Paraíso com a Bi. Às vezes é uma pessoa que eu conheço, que eu gosto. Às vezes é uma pessoa que eu não conheço. Mas isso não quer dizer muita coisa, sabe? Porque o que eu vejo, assim... Eu sempre falo isso. Quando o Rafa tá atuando, eu não vejo o Rafa como o meu marido. Porque o povo fica achando... Nossa, como é que você aguenta ver cenas? E eu não associo muito ao meu Rafa, ao que eu tô vendo, sabe? Sempre foi assim. Uau!